E falando em sustentabilidade, os alunos da Escola Bosque participaram do projeto Horta do Conhecimento e colheram hoje o resultado desse trabalho que une educação ambiental com atividades dentro da escola em uma grande festa da colheita. Olha só! O contato com a natureza é essencial para o desenvolvimento saudável das crianças. Há mais de 20 anos, a Fundação Escola Bosque desenvolve o projeto Horta do Conhecimento com os Pequenos. Ele foi pensado desde a criação da fundação. Então ele traz como um eixo no creador a educação ambiental. Ou seja, a criança como protagonista de vivenciar, experienciar o cuidado no cultivo das hortaliças. Depois de colocar a mão na terra e plantar as sementes, chegou a hora de colher os frutos. Quem gostou da experiência foi o Emanuel. Eu gostei da plantação. E aí, o que vocês plantaram? Jambu. A Nanda é mãe do José Pietro. O menino de 6 anos também participou das atividades. Eu acho bastante importante plantar o que ele tem contato com a natureza, né? Ele aprende o nome das plantas. É ótimo quando ele chega em casa falando mãe, eu plantei jambu, no caso que ele plantou jambu. Eu fico super feliz dele saber o nome das ervas, né? A iniciativa proporciona momentos de troca entre pais e filhos. A participação deles é muito importante no aprendizado das crianças. Bem diferente, bem legal também botar ele num espaço como esse, um ambiente aberto, natureza. Fazer eles aprenderem a mexer com plantas, essas coisas. Tirar da rotina só de dentro da sala de aula. Já fica uma coisa um pouco meio pesada para a cabeça das crianças também, né? Um negócio bem mais legal, bem mais divertido, né? Legal. O projeto Horta do Conhecimento tem como objetivo desenvolver a educação ambiental, desde a educação infantil ao ensino médio, para proporcionar a integração da teoria e prática pedagógica no cotidiano dos alunos, utilizando as atividades de cultivo de hortaliças como um recurso didático e divertido. A gente trabalha com o projeto da Horta desde a educação infantil até o ensino médio, né? A cada semestre vem um grupo de alunos por turma, eles vêm fazer a plantação, né? Conhecem a semente, conhecem a planta que vai... Eles escolhem, né? Que eles querem plantar junto com as professoras. Isso é muito importante para a vivência deles, porque além de plantar, hoje eles estão fazendo a festa da colheita que eles vêm. Música